Chalala Tinha uma fantasia Eu ouvi que chame você não está O que você sentia era a paixão Que veio como chuva de verão O começo foi tão forte, mas depois passou Fui aqui que senti nessa ilusão Logo te peguei meu coração Você partiu sozinha, me deixou O que você sentia era a paixão Que veio como chuva de verão O começo foi tão forte, mas depois passou Fui aqui que senti nessa ilusão Logo te peguei meu coração Você partiu sozinha, me deixou O que você sentia era a paixão Chalala 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 E aí